Rei do Arroz Supermercados da Rede Supermais Tudo que há de mais barato você encontra em nossa loja Açougue, frios, padaria, hortifruti e a maior variedade de produtos para você Venha conferir Rua Silva Fortes, número 26 Centro Hoje é um dia muito especial Estamos aqui na pizzaria Cap Jack Onde funcionou o saudoso clube palmeirense Que foi totalmente reformado pela OAB de Santos Dumont E onde funciona a 29ª subsessão da OB O motivo de estarmos aqui hoje é muito especial E eu vou contar para vocês agora Henry Ford, Steve Jobs e Alberto Santos Dumont São alguns dos visionários mais conhecidos por suas criações Ouvir esses três nomes e se perguntar como ser um visionário Ou ao menos querer saber qual é o segredo para ser tão fora da curva É inevitável Ser um visionário é ter a visão do futuro como traço mais forte Conseguindo ter várias ideias Umas boas, outras ótimas e algumas brilhantes Criatividade, inovação e o desprendimento dos padrões impostos pela sociedade São algumas das várias qualidades que uma pessoa visionária possui Visionários são confiantes, determinados, observadores e espertos São figuras raras, afinal, poucos conseguem enxergar o todo e sonhar com o impossível É a principal qualidade de alguém que é idealista Que tem ideias extravagantes e incomuns Acreditando estar enxergando tendências ou conceitos que estão à frente do seu tempo Martinho Caetano foi um visionário Era conhecido por seu comportamento e pensamento inovador, criativo e inventivo Isto porque possuía ideias não convencionais e que quebravam os padrões já estabelecidos Tinha a capacidade de enxergar oportunidades onde ninguém mais enxergava Criando assim ideias inovadoras e transformadoras de tendências E esse talento visionário foi importante para o crescimento e desenvolvimento em algumas áreas da nossa sociedade Principalmente aquelas que lidam com o uso da criatividade Aliás, Martinho tinha características de líder em diversos setores de negócios Da cultura e do lazer com sua peculiar capacidade visionária Um cidadão sandumonense que acreditava ter visões, ou seja, percepções sobre a realidade no futuro Uma pessoa conhecida e respeitada por ser fantasiosa, sonhadora e excessivamente idealista Idealista, utópico, iluminado, devaneador, fantasista, sonhador e utopista Pragmático talvez, mas com toda certeza Estrela visionária de primeira grandeza Martinho Caetano Orgulho de ser sandumonense O que é o que é o que é isso? Amém. 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 E agora vai ser entregue a família dele. Tem certeza. É uma família muito orgulhosa de ter tido a oportunidade de ter convivido e ter sido liderado por uma pessoa tão especial. Amém. O Martinho Caetano significa tudo no mundo do soba, tudo na área cultural. É um grande poeta, foi um grande poeta, um homem que realmente, sem palavras, sem palavras. O Martinho Gaetano, ele fazia as poesias dele e eu sempre digo que poesia não morre, ela ressuscita. Ficou um legado muito grande e um ensinamento para todos nós. E eu me sinto honrado nesse momento estar prestando essa homenagem para ele. Que Deus lhe foi em bom lugar e que a família pode saber de uma coisa. O legado que ele deixou, todos nós vamos seguir aqui. No mundo do samba, na cultura, na poesia, em tudo que se for falar de cultura, nós estaremos sempre lembrando de Martinho Gaetano. Tudo, meu querido. Aqui são dois corações que batem a mesma saudade. Eu queria te dizer como que você se sente tendo esse reconhecimento da Câmara Municipal de Juiz de Fora ao trabalho maravilhoso do meu parceiro, do meu irmão, do seu pai querido, na cultura, no samba, que, assim, extrapolou os limites do nosso município. Como é que você está se sentindo? Olha, primeiramente, é uma honra muito grande sentir esse legado vivo, a memória do Papai Viva, com tantas pessoas maravilhosas, falando tantas histórias mais maravilhosas ainda, sobre a cultura, sobre a música, sobre o samba, sobre o tamanho e da dimensão do ser humano Martinho Caetano. Dentro da nossa família, ele foi um ser humano incrível, que nos proporcionou momentos maravilhosos e exemplos mais incríveis ainda. Eu, como primogênito, filho mais velho, irmão mais velho, eu me sinto privilegiado e honrado em receber vocês aqui hoje. A família está toda aqui, você é um grande amigo da família, um cara maravilhoso. E falar do meu pai é, ao mesmo tempo, gratificante, emocionante. E me faltam poucas palavras nesse momento, porque não era esperado essa homenagem. Como você disse, ultrapassando o município, quebrando fronteiras. Então, a dimensão do amor e do trabalho, ela é enorme. E a gente, a cada dia que passa, vai tendo mais a dimensão do quão importante o ser humano Martinho Caetano foi. Não só para a nossa cidade, mas para a nossa região, para o nosso país, dentro de diversas áreas de atuação. É um dia de festa, é um dia de agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, representando com a minha família, meu pai, meu amigo e o homem que eu mais amo nesse mundo. Conta para nós o que esse coração está sentindo nesse momento tão emocionante. Essa homenagem linda que a Câmara Municipal de Juiz de Fora presta para o meu querido amigo, irmão e para o seu querido pai. Ah, eu acho que o sentimento principal é orgulho, né, cara? A gente começa a ter contato com várias facetas dele, que a gente não, como filho, talvez a gente não tivesse tanto conhecimento. Então, é só orgulho, só lembrança boa, saudade, admiração e cada vez mais. E responsabilidade, né, de continuar, de levar isso para frente, a nossa família, cuidar de todo mundo e seguir, seguir em frente. E cada vez com mais orgulho, admiração e saudade. Eu acho que é o principal. Estou aqui com o Luciano Gomes, presidente do Legislativo de Santos Dumont. Luciano, que linda homenagem que a Câmara Municipal de Juiz de Fora presta ao nosso irmão, nosso conterrâneo, Martinho Antônio Caetano. Eu tenho certeza, cá pra mim, né, que depois desse recesso, a Câmara Municipal de Santos Dumont não vai querer ficar atrás. Tem alguma coisa em mente? Nós também vamos prestar uma linda homenagem ao nosso Martinho Caetano? É, com certeza. Boa tarde a todos. Desde o momento agradeço à Câmara de Juiz de Fora, a presença do vereador Cido, pela moção de aplauso ao Martinho e a família que está presente. Breve, voltando, saindo fora do recesso, a gente está aí pra gente fazer uma homenagem também. Com certeza, o nome Martinho vai ser muito bem lembrado. E logo, mais rápido possível, tem em mente já e dá o nome ao nome de Martinho, ao nome da rua aqui em Santos Dumont. E breve, que estamos juntos aí, e que for possível, e tá pra apoiar a família aí. E estamos juntos aí. Muito obrigado aí. Este foi um momento muito importante para a nossa cultura, para a nossa história, para a cidade de Santos Dumont. Uma linda homenagem ao nosso querido Martinho Antônio Caetano, que sirva de exemplo para os políticos locais valorizarem cada vez mais a nossa cultura, os nossos valores e os nossos conterrões. Com imagens de Marco Evangelista, Léo Barroso para o Portal 14B. Música 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 Música